Fala galera do YouTube, um bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário em que você esteja assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom pra quem não se lembra, na parte passada viemos até a Spirit Galaxy, onde finalizamos o segundo planeta dessa galáxia, que no caso foi o planeta de Bleach. A thumb desse episódio vai estar passando na parte de baixo da tela e o link pra ele vai estar disponível na descrição desse vídeo, beleza? Bom, dando oportunidade aqui no último planetinha que está à direita, que no caso é o Xamankin, o planeta de hoje, anime esse que eu vi na época da Globo. Não consegui acompanhar muita coisa porque eu estudava de manhã na época, mas enfim, era um ótimo anime, recomendado pra quem quiser ver. Então, simbora aí para mais essa aventura. Beleza galera, então vamos lá. Primeira missão do nosso planeta de hoje será uma Point Match. Objetivos passando aí na sua tela e percebam que temos objetivos variados nessa missão. No caso aqui é matar com um ataque especial, com um ataque de suporte, com natureza oposta e finalizar de preferência com 3 pontos ou mais. É coisa fácil que se fazer aqui. Nesse esqueminha de cenário, que é o cenário de natureza, a coisa fica um pouco mais simplificada. Eu ganhei o nosso deck aqui poderoso pra poder enfrentar e já vou dar algumas dicas bacanas pra vocês nessas batalhas. Olha só, como vocês podem ver, é um confronto um contra um, não tem tanta influência assim dos outros adversários pra poder atrapalhar. E aqui o esqueminha é o seguinte, são um total de 3 personagens combadas com o segundo player, que no caso é o Yoh, o Kenshin e o Zoro. E falando no Yoh, tem uma referência um tanto quanto interessante que o amigo Zolorboy deixou marcado sobre ele, que dele arremessando a Amidamaru é bem parecido com o ataque do Jango, é o Bullet Del Sol de Boktai. Então até agradeço ao amigo pela referência compartilhada. O Kenshin e o Zoro são personagens de força, no caso, o Yoh, ele é o único personagem de inteligência. Então se você for com o personagem de um boku, que no caso é o Gintoki, e com os de inteligência que no caso é o Tankobu, mas também tem outros que poder usar, vai ficar um pouco mais simples de fazer essa missão. De preferência o uso de suporte também dessas duas categorias, que vai ficar um pouco mais simplificado pra vocês poderem executar o processo por completo. Não tem muito mistério essa missão, mexe basicamente com essa parte de natureza. Dá pra fazer as duas coisas, duas, três coisas de uma vez só, né? Se você conseguir, é só depois de conseguir ficar se desvenciando do adversário, né? Pronto, fechou. Aí, fechei com cinco pontos. Ganhamos aqui o Yoh, na primeira missão, o Roro Roro, na terceira, e Rao na quinta missão, desculpa, né? Finalizamos aí com chave de ouro, nessa primeira missão, com todos os objetivos prontos. Segunda missão aqui, posta na tela, Anna Will Fight. O objetivo na tela aí, vocês percebem que a coisa não é tão simples assim. Porque tem um tempo limitado, o tempo limitado é grande, tá? Trinta segundos pra poder derrotar os adversários. Mas também tem o aspecto de derrotar um inimigo com ataque de suporte e um jogando pra fora. Essa é a dificuldade da fase que você vai perceber pelo deck. Que é um deck pré-feito, com vários suportes diversificados que você pode usar. Sim, para pra batalha, pessoal. Beleza, então, vamos lá. Estratégia aqui rápida. Bate aqui com um C pra baixo, dá Ana pra... Nossa, beleza, Prisa. Facilitou o meu trabalho. Um ring out, já foi. Agora só tem a preocupação maior, é o Diô, tá? Eu ia falar justamente isso. Fazer o esqueminha lá pra poder mandar o Frisa pra fora primeiro, porque ele é o mais dificultoso. O Diô, ele pode bater de uma maneira mais... Digamos assim... Forte, entre aspas, né? Ele é um pouco mais forte que o Frisa aqui nessa fase, só que ele é um pouco atrapalhado, então dá pra ficar brincando. E o melhor suporte pra se usar nessa fase é o do Allen, ó. Vou fazer isso aqui. Pronto! Acabou com o vagabundo. Isso aí. Todo o Bênis foi feito. Sabemos o Chocolove, Amundamaru, Manta, Tauhen e Anna. Todos esses que eu falei em ordem. Não se preocupem, tá? A gente vai estar vendo lá no J Power Mode como a gente vai poder abrir. Eu passei meio rápido as paradas aqui. Tem que ter passado um pouco mais devagar pra vocês. Mas, beleza. Vamos dar aqui uma saída do nosso planetinha. Tudo colorido. Spirit Galaxy completa. Saindo aqui do J Universe. Vamos pra lá, né? Ver os personagens que a gente abriu no J Power Mode. Usar a lista seleta aqui pra poder selecionar a guia, né? Do Xaman King. Iô, Anna, Raô, Tauhen, Horohoro, Manta, Amidamaru e Chocolove. Beleza? Vamos lá para os melhores que a gente abriu aqui nesse pedaço. Que foram o Iô. Level 4, 5 e 6 de lutador. São muito bons de se utilizar. Principalmente se você souber como fazer o time de defesa. Level 2 e level 3 de suporte. São também muito adequados. Ana. Eu vou destacar aqui o level 4 e level 5. Apesar de ter um pouco de remorso de usar essa personagem como lutador. Tá? Mas, dou destaque aqui. Procure level 2 e level 3 de suporte. Né? Que eu acho que são um pouco mais adequado pra você poder usar. Tá? Ah, e pro último também. Não menos importante. Raô. Level 2 e level 3. Bom suporte de se utilizar também. Servem mais pra questão de atordoamento de adversário e status. Do que pra outros aspectos. Tá? Não tem mais nada pra se usar aqui desses personagens. Mas eu vou estar abrindo aqui algumas coisas. Como o mangá. É... Tem... Deixa eu ver se o colado ele abre o estágio. O manto aqui vai poder abrir. Tanto o de ajudante quanto o branching for pro Iô. Que vai dar acesso ao nível alternativo do Iô. Tá? Que é um level 4 de força sumin... Não, é de inteligência. Inteligência. Tá? Que o gay normal do Iô é ser de força. Mas ele tem nível inteligência também. Que é bacana. Tá? Basicamente é isso. Então vamos lá pro gay universe. Pra gente poder finalizar com essa vista maravilhosa da Spring Galaxy completa. No próximo episódio. Vamos pra galáxia que tá do lado ali. Não vou dar muito spoiler sobre o que que é. Tá? Até pra gente não perder tanto esse pique. Que tá bem divertido. Tá bacana. E espero que vocês estejam gostando da série. E espero que vocês estejam gostando da série. Com todas as dicas que eu estou tentando disponibilizar pra vocês. É... No máximo possível. Beleza? Então é isso galera. Se vocês gostaram do vídeo. Quiserem deixar o seu gostei ou favoritar. Por favor. Fique à vontade. Se não gostou também da mesma forma. Porque afinal de contas. A sua opinião. É o mais importante pra evolução do canal. Caso tenham gostado. Se quiser ou puder. Por favor. Inscreva-se. Porque se ajuda bastante a gente. Ok? Então é isso. Grande abraço a todos. Valeu. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí